Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos reciclar um pote de sorvete. Vamos lá aprender? Então eu peguei um pote de sorvete, né? Limpei ele com álcool. Aqui nesse pote nós vamos usar a tinta Schalke, a Schalke Suprema. Essa tinta não precisa de primer, ela vai direto no plástico. Por ser plástico aqui não pode ser muito quente, então eu coloco o secador no frio, no morninho, não muito quente. Ou no frio mesmo, só o vento para secar. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui dentro, que eu não quero pintar dentro. Não quero não, eu não vou pintar dentro. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para a aula? Dentro eu não vou pintar, eu vou deixar assim mesmo branco, só aqui por fora. Em casa você for usar a Schalke, você não precisa usar o secador, pode deixar secando normalmente, depois vem dar a segunda demão. O que eu vou fazer com esse pote? Eu vou fazer um porta-prendedor de roupa. Eu já dei um furinho nele aqui, ó, do lado. Aqui eu fiz um furinho. E fiz aqui também, ó, outro furinho. E agora eu vou estar usando esse stencil aqui da Opa. Aqui eu vou colocar os prendedores. Só que como isso aqui, ó... Quando eu for passar o stencil, isso aqui vai ficar assim. Então, eu coloquei um pezinho, peguei aqueles pezinhos de porta, coloquei num saquinho, num saco plástico e coloquei aqui dentro, ó. Pra ficar mais fácil pra mim apoiar. Ó, pra ficar firme. Então, eu vou ter que segurar bem aqui, que eu vou usar esse prendedor. Então, eu vou ter que segurar bem pra ele não levantar. Mas o que eu vou usar pra fazer esses prendedores? Eu vou usar a pátina metálica. Eu vou usar a pátina metálica cobre. Eu vou fazer com a pátina metálica camaleão. E o outro eu vou usar a pátina metálica bronze. Então, eu vou colocar o camaleão no meio. Agora eu vou pegar a pátina bronze. Nem lavei o pincel, tá? Agora eu vou entrar com a cobre. Agora eu vou fazer deste lado um prendedor. Vou escolher um deles e vou colocar aqui. Tenta centralizar, tá? Quando eu for colocar. Agora eu vou colocar aqui o camaleão. O verde. Esse que é o camaleão. Agora eu vou colocar. Agora eu vou colocar cobre. Agora eu vou colocar Esse aqui é o arame de varal Que eu peguei Mas tem aqueles mais durinhos Que eu esqueci o nome agora Pode ser também aqueles Aí eu fiz aquele furinho Que eu já tinha falado Aí coloco uma alcinha Essa tinta chalk Ela não precisa envenizar Você pode passar Se você quer que ela dê Porque ela é fosca Se você quer que ela dê um brilho Você vem e passa um verniz Acrílico brilhante Se você quiser Caso não queira Ela pode ficar assim mesmo Ela adere bem Espera passar o tempo da cura da tinta Porque aqui eu sequei com o secador Para ir bem rapidinho Espera o tempo certo Vou amarrar aqui mais ou menos E depois a gente corta isso aqui Um pote de sorvete Que ia para o lixo Você recupera ele Você reutiliza ele Para fazer um pote Para colocar prendedor de roupa Aqui também você pode decorar Usa a sua criatividade Pode colocar uma rendinha Pode colocar um sisal Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like Me siga no Instagram e no Facebook Ah, não esqueça de deixar o seu comentário Que eu vou responder a todos Estou gravando o dia Estou gravando o Dara come o dia inteiro Ele acabou de tomar café Para, 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 para Então, se inscreva no canal Sininho daqui Para, 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 para Você já se inscreveu no meu canal? Eu saí do foco? Como que é a última? Nossa, né? Então, dá Não esqueça de deixar o seu comentário